Na esteira dessa decadência da Igreja Católica, foi a destruição da intelectualidade brasileira em geral. E se tornou, aos poucos, apenas uma militância a serviço, seja da propaganda comunista ostensiva, seja, o que é pior, da diluição da mentalidade conservadora e liberal, em fórmulas que, de um modo ou de outro, facilitam a penetração comunista. Um dos elementos mais graves dessa penetração é a disseminação daquilo que eu chamo de pragmatismo supra-ideológico. Eu escrevi, acabei de escrever um artigo sobre isso para o Diário do Comércio, e creio que lá vocês podem encontrar maiores esclarecimentos a respeito. Mas só para dar um resumo, é esse o nome que eu dou a esta ideologia que acredita. Que todo elemento ideológico pode ser extirpado da vida social, e tudo pode ser decidido por critérios pragmáticos, critérios de mercado, critérios tecno-científicos, etc. Essa ideologia, que ela própria é uma ideologia, evidentemente, ela se disseminou muito rapidamente nos meios empresariais e, sobretudo, entre os chamados liberais. Embora ela em si mesma, na sua origem, seja o que possa haver de mais oposto ao liberalismo. Porque, e também não tem nada a ver com o pragmatismo, no sentido do William James, que no Brasil a palavra pragmatismo adquiriu o sentido, uma espécie de praticismo imediato, que não é o espírito do pragmatismo do William James. E a verdadeira origem do pragmatismo supra-ideológico é, no fim das contas, o positivismo de Comte. Quer dizer, Comte acreditava praticamente numa eliminação da política. A sociedade seria entregue a tecnocratas que decidiriam tudo, numa base da administração racional. Então, na medida em que o pragmatismo supra-ideológico infecta as próprias camadas liberais, e sobretudo as lideranças empresariais, o que acontecem? Elas se tornam totalmente desarmadas para a luta política, porque elas apostam tudo na economia, tudo no progresso econômico, e em nome do progresso econômico colaboram até com os governos comunistas, como a gente vê agora acontecendo com o Lula. Quer dizer, todo empresariado correndo para ajudar o Lula, para que o Brasil progreda, porque eles acreditam piamente que se o Brasil progredir em qualquer país, progredir, ficar rico, etc., na base da economia de mercado, estará livre do socialismo, quando é exatamente o contrário. Mas o progresso econômico não vacina ninguém contra o socialismo, exatamente é o contrário. Nunca houve uma revolução socialista num país que estivesse economicamente declinando, só em países que estavam crescendo, a começar pela Revolução Francesa. A França era o país mais próspero da Europa, pelo menos uns 50 anos antes da Revolução. Do mesmo modo, a Rússia, nos últimos 50 anos do século XIX, a Rússia foi o país que mais cresceu economicamente na Europa. E justamente este crescimento é que produz a agitação socialista. Produz como? O próprio crescimento da economia produz automaticamente uma ampliação dos serviços estatais. Então, você precisa recrutar as pessoas para a função burocrática. Então, a função burocrática se torna um meio de ascensão social para muita gente das camadas populares.